E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um vídeo do nosso detonado 100% de Zelda Tears of the Kingdom. O vídeo de hoje vai para a nossa playlist completando todas as shrines do game. Mais especificamente estarei mostrando as shrines cobertas pela região de Gerudos Canyon e Skyville Tower. Tá certo? Cada torre dessas pega ali, tem um delimitador no mapa, né? Então a ideia é a gente pegar todas as shrines que são cobertas por essa torre. Então isso vai cobrir toda a área do deserto ali, que é a areia pura mesmo. Um pouquinho dessa montanha aqui que a gente está, Gerudos Canyon e os arredores. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, não esquece de deixar o likezinho que me ajuda demais, ajude o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. E também, galera, né? Se puder me dar uma moral nas redes sociais, segue lá Lapshunter no Twitter e no Instagram. São redes sociais que eu sou bem ativo. Vai ser legal trocar uma ideia com vocês por lá. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo também para algumas recomendações que eu deixo para vocês. Fechou? Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, galera, no nosso detonado 100%, eu comecei fazendo as shrines de uma forma. Então, tem duas shrines aqui que a gente já cobriu nos vídeos passados, mas eu vou estar adicionando aqui neste vídeo também. Para o pessoal que pesquisar e cair aqui pela região de Gerudo, tá bom? Que é a shrine aqui de... Essa shrine aqui, Turakami Shrine, a gente já fez no nosso detonado. E esta outra shrine aqui também. De qualquer forma, ela está aí no vídeo para o pessoal que pesquisar pela região poder fazer, tá bom? Não necessariamente a galera que está acompanhando aí o nosso detonado. Próxima shrine, ela fica aqui na entrada do deserto Gerudo. Você pode utilizar a Gerudo Canyon Skyview Tower. Se você não liberou essa torre ainda, você pode ir na nossa playlist lá. Vai ter os vídeos das torres, né? Um vídeo com todas as torres também. Para você liberá-la, ok? E logo aqui ao lado, abaixo, você vai encontrar, então, Turakami Shrine, beleza? Tá aí a localização certinha. A gente vai completar ela, então. Metal escondido. Pegou ali as esferas. Grudou em uma outra. E a energia trafega ali. Fizemos a reversão. Pronto. Aqui. Balança. Subiu. Espera a plataforma se mexer. Corre. Atravessa. Reversão. Reversão. Para pegar o baúzinho que está aqui em cima. Strong's Unite Shield. Vou jogar esse aqui. Mais fraquinho fora. E aqui. Agora que já estamos aqui em cima. A gente pode utilizar esse metal. Interligar. Ambos os metais pegar a esfera que está energizada. Dessa forma, ele conduz a energia e abre a porta. Opa. Calma aí que a esfera caiu. Desafio concluído. Pronto. Desafio concluído. É Mayatat Shrine. Ok? Fica aqui em Karakara Bazar. Bem na entrada do deserto. Se você partir aqui de Turakamik Shrine é só seguir a estrada. Se partir aqui da torre é só usar o paraglider também na direção da estrada. Beleza? Então vamos lá. Vamos completá-la. A Sliding Device. Ó. Pessoal. Opa. Passou. A gente vai fazer o seguinte aqui. Espera mais um pouco, ó. Para o tempo. Sobe. Utiliza o Recall. Com isso a gente aproveita a física do objeto e sobe junto dele. Beleza. Agora a gente vai montar um dispositivo aqui. Temos dois ventiladores aqui. A gente precisa de pelo menos um. Colou aqui atrás. Aí. Subiu agora. Agora com o volantezinho a gente consegue pilotar ele. E ter alguma navegação em cima dessa areia aqui. Complicada, né? Aqui a gente tem um baúzinho. Dez flechas. A gente repete aqui a mesma máquina. Diga-se de passagem essa máquina aqui. É muito prática. Para o deserto, né, galera? Para a exploração do deserto. Pronto. Simples assim. Mais uma shrine completa. Mais um desafio. Aqui de cara a cara a bazar, pessoal. Agora a gente vai para Gerudo Stalker. Eu vou tirar a minha câmera para agilizar. Eu vou mostrar apenas a rota. Já que no deserto aqui a gente perde toda a referência de mapa. Beleza? Vamos lá. Se você não tem esse set aqui ainda, vai lá no nosso detonado e na playlist de guias que eu ensinei como pegar. A gente vai indo por cima. Sempre reto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Chegamos então na cidade de Gerudo e aqui basicamente a gente usa a habilidade para subir lá no topo Um pouco mais ainda Aqui estamos Basicamente ela fica acima do trono, ali é a entrada do vilarejo, basta você vir até o trono, depois usa a habilidade acende duas vezes para subir aqui ou você pode subir escalando também, tá? E para chegar aqui pessoal, é bem tranquilo partindo aqui de Caracarabazar, segue a rota, você vai encontrar um buracão, né? Porque o mapa vai sumir, o visor, quando você encontrar esse buraco aqui, você pode contornar ou mesmo você pode utilizar um escudo com um rocket para cruzar, né? E usar o paraglider e atravessar ele, mas sempre vai utilizando o vento que vai soprando para cima ali no deserto para você tentar pegar uma visão, né? E não perder completamente a direção, tá? Mas é bem tranquilo, se você seguir uma linha reta, tá vendo? Você vai bater diretamente aqui no vilarejo de Gerudo, depois é só chegar e terminar de subir até aqui na shrine, beleza? Então o nome da shrine é Soryotanog Shrine Vamos lá, vamos completar o desafio Aqui Lembro até da época do Skyward Sword para quem jogou Aquela parte de areia que tinha um escorpião A gente pega uma chave pequena Deixa eu ver se tem uma arma sobrando aqui Pronto Olha Quando a gente fundir uma arma tem essa vantagem Podemos usar Golpes Que jogam o vento, tá? Chegar isso aqui mais perto Aí Tiramos a areia Tiramos a areia Pauzinho 10 flechas Beleza Agora a gente retorna Vamos ali para o outro lado com a habilidade Ascent Ascent Oh 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 A Rugger Tirarareia daqui O Oh 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 Posiciona. Pronto. Aí, muito bem. Pega esse carinha aqui. Aponta ele ali na direção. Calma aí. Deixa eu ajeitar a direção dele aqui. Vamos. E aí. 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 Allia pronto agora sim. Tá aí meus amigos, desafio completo, mais uma Shrine pra conta. A próxima Shrine, pessoal, a gente vai na direção de Soutern Oasis, ok? Partindo aqui de Gerudos Town, basicamente, deixa eu fundir aqui um destes carinhas ao meu escudo. Tá aqui. Ó, a gente vai seguir uma direção reta, tá pessoal? O máximo que a gente puder pra chegar na Shrine. Vou tirar a câmera aqui pra acelerar o processo aí. Tá aí galera, chegamos. Karahagatag Shrine. Agora vamos entrar e cumprir o desafio. Primeira coisa, a gente pega essa tocha. Joga ali em cima. O próximo passo. A gente pega essa daqui. Levanta ela até ali. E desce. Utiliza o Recall. Colocou fogo ali. Sobe e desce. Sobe e desce. Deixa mais ou menos aqui nessa altura. E desce. Pronto. Usa o Recall. Pisa no botão. Pisa no botão. Ae, colocou fogo na segunda. Agora só falta a terceira. Agora só falta a terceira. Subiu. Subiu. Colocou fogo nas três. Completou a terceira. A porta se abre. E o desafio está feito. Para chegar na próxima Shrine. Partindo de Karahatag Shrine. Que é a última Shrine que a gente fez. A gente vai utilizar aqui. Alguns Rockets. Para facilitar a nossa vida. Com certeza. Aí. Pronto. Agora. Sai da névoa. Pronto. E aqui, galera, ó, a gente tem acesso ao mapa novamente. A gente vai vir aqui, ó, nessa direção, tá vendo que tem umas estruturas aqui? Coloca um marcador e começa aí, ó, tá vendo lá, ó, Shrine, ó, já deu pra visualizar. É só ir nessa direção. Vai reto aqui. Sempre reto. Irasak Shrine. Aí sim, pessoal, conseguimos chegar com toda essa dificuldade de visibilidade aqui do deserto. E essa é uma daquelas Shrines que o desafio está em chegar, basicamente. É só entrar e coletar o nosso prêmio. Large Zonar in Charge. E pronto, pessoal. Chegamos. Pessoal, vai ser partindo aqui do vilarejo Gerudo, mais especificamente aqui de Soriotanog Shrine, que a gente fez no vídeo passado. Se você não fez ela, vou até deixar passando no izinho aí, tá? O vídeo passado pra vocês poderem fazer. E daqui, pessoal, a gente consegue visualizar, ó, no nosso campo visual, uma Shrine lá longe, tá vendo? Então, é pra lá que a gente vai, beleza? É só seguir uma linha reta partindo daqui. É um pouco longe, mas dá pra chegar. E aí E aí E aí E aí Ae, tá na mão, chegamos, Miriottanog Shrine, apesar de todo o caos, deu pra chegar ainda, galera. Da próxima eu só peguei um pouco mais de altitude aí quando vocês forem fazer, beleza? Agora vamos entrar e completar o desafio. Mais uma daquelas shrines cujo desafio a gente tem que cumprir só com os recursos que eles disponibilizam. Isso é bem legal. Aqui não tem problema. A gente vai usar isso aqui a nosso favor. Aí. Beleza. Oh, droga. Caí ali sem querer. Passou pulando. Pulou. Aqui a gente sobe. A pedra quebra ali também, galera. Não contava com isso. Bom, primeiro, deixa eu derrotar aquele cara ali. Aí. Deixa eu colocar fogo ali. E o cara tá vindo com tudo, galera. Aí ele explodiu Vou pegar esse outro aqui agora Vai, derruba ele Caiu na água Bom Agora a gente pode pegar a arma dele Esse Soldier Construct 3 aqui Ele dá Um aumento muito bom de ataque A gente pode aumentar De repente a nossa lança aqui Eu vou remover este Ae Show Vamos ver se a gente consegue subir aqui Cadê o outro? Tá ali GG GG Bem legal essas trindings né? De desafio Captain 4 Blade Forte pra caramba Daí galera Mais uma shrine pra conta Próxima shrine pessoal É partindo de Caracarabazar Na direção de Palo Wasteland A gente vai seguir uma linha reta aqui Porque Quando a gente entrar nessa tempestade de areia aqui As coisas vão complicar As coisas vão complicar Tá Vamos seguindo Ó A gente vai na direção daquela pedra ali Tá vendo? Logo ao lado dessa outra coluna gigantesca de ossos ali Só que o vento ó Tem uma tempestade nos soprando E começa a confundir a nossa direção né? Ai Confunde a nossa direção Deixa eu ver aqui É seguindo ali ainda Tem uma tempestade de areia jogou A gente tinha outra direção Vamos pegar esse fluxo de areia aqui ó Do lado dos ossos Que aí fica safe Isso aqui ó Dessa pedra aqui Olha só Tem um redemoinho aqui É pra lá que a gente vai Anciente prisão ruins Local Interessante né? Uma prisão Anciã Digamos assim Bom Vamos entrar então Princípio da alavanca Abrir a primeira porta Saudosas Múmias Estílula Aquelas lá do Ocarina of Time né? A estátua tá apontando pra cá Abriu aqui E passa por baixo Ignora essa múmia Subiu Opa 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 Abriu ali Espada apontando ali pra frente Só que na verdade Aqui a gente já tinha Já tinha ido né Calma aí Aqui A gente vai ter que cair naquele buraco Subindo aqui Cai aqui nesse buraco E tem uma estátua Apontando ali pra frente A gente sobe Tem baúzinho Deixa eu ver aqui que eu posso dropar Aí Girou Tá aí Shishin Shrine Um presente de Hauru Daquelas shrines que o desafio Está mais em encontrar e também em chegar do que Um desafio interno né Aí Mais uma shrine pra conta Meus amigos Parte aqui De Jerudos Canyon Skyview Tower Aqui do alto Já consegue visualizá-lo Ela estava no meu radar Ali ó Está ali embaixo Dá pra gente começar a cair Dá pra gente começar a cair Quase lá Quase lá Tudo muito grande né Pessoal Olha o tamanho do mapa É absurdo É absurdo A escala desse mapa A shrine galera Tá aí Tá aí Ela no mapa Certinho pra vocês Logo ao lado De Champions Gate Aqui né E pegando reto Aqui De Jerudos Canyon Skyview Tower Passando Por esse Chasme Aqui Vamos entrar agora E concluir a shrine Movendo as esferas Aqui a gente traz pra cá Usa o recall Beleza Aqui igualmente Espera ela passar aqui Aê Beleza Próxima Subiu Desceu Aê Pulou Passou galera Simples assim A próxima shrine pessoal A gente parte aqui De Jerudos Highlands Skyview Tower E a gente já consegue Ter ela no nosso Campo visual Passei um pouco Do ponto Mas vocês estão Vendo ela Lá embaixo Tá vendo Olha lá Tá aí ó Um mar de areia Chegamos Chegamos Ó galera Kudanissar shrine Tá aí a localização Dela certinha No mapa Pra vocês Partiu Bora completar Esse desafio Tchau 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 A gente vai Utilizando Recall Aqui E com isso Avançando Pras próximas Daqui a gente Pega essa última Traz pra cá Aproxima Aproxima Deixa Cair Subiu Usa Recall Aí Sobe 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 Ai Consegui Jogou A bolinha Lá Pro outro lado A gente Tem que Traz ela Pra cá Deixa Aquela Madeira Ali Vamos lá Nadar Contra Amare Jari Subiu Subiu Eu deveria ter Pegou a bola Antes Galera Grudado Aqui Mas Agora Já Foi Vamos tentar Ir atrás Dela No meio Do caminho Mesmo Pegar 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 Grudou Grudou subiria aqui eu acho que a madeira ainda ficou muito em cima, né? pegar este carinha daqui, levar mais pra longe, este aqui levar mais pra lá, ae, agora sim ficou muito longe e faz um cortezinho, então aqui ó pessoal, na real, que a gente vai fazer é pegar essa madeirinha aqui subir agora usar o recall enquanto ela tá subindo a gente pega ela aqui essa madeira aqui a gente vai pegar ela subir deixar cair agora usar o recall e agora pegar ela no ar aqui e trazer pra cá isto agora sim encaixou aqui GG desafio concluído então lomei na região Gerudo ok? e você pode partir aqui de Kitawak Shrine que é um ponto de viagem rápida muito fácil pra chegar até o ponto em que eu estou então para resolver esse labirinto é bem tranquilo deste ponto aqui basicamente você cai aqui nesta parte de cima e vai caminhando observando essas figuras que estão na parede chegando aqui no centro onde tem essas espécies de lâmpadas você vai ver duas figuras do lado direito ok? e neste ponto você pode cair caiu aqui já contorna a esquerda tem aqui um bloco de notas segue em frente e pronto está resolvido a gente encontra Sout Lomei Chasm é só entrar agora e pegar nossa recompensa Raurus Blessing Large Zonai Charge a próxima Shrine pessoal a gente parte aqui de Gerudo's Canyon Skyville Tower ok? e você vem de paraglider até este ponto em que eu estou aqui ó chegando aqui você vai encontrar um altar da Shrine Hakaku das Shrine abre então uma Shrine Quest aqui está a localização e daqui a gente segue até encontrar o cristal verdinho lá embaixo vai descendo vai descendo vai descendo vai descendo vai descendo vai descendo ah vai descendo e se vai descendo sai alex e Praticamente chegamos, a gente já visualizou ali onde o cristal está, aqui é só preparar um veículo para poder levá-lo Girou aqui Tem que virar aqui Faz um veículo Colou, agora é só pegar o cristal verdinho ali Agora é só pilotar e levar o cristal até o destino Com o veículo 4x4 que vai conseguir vencer esse terreno pedregoso aqui, complicado Colou, agora é só pegar o cristal Então, olha lá, é só pegar o cristal Qual é só pegar o cristal? Não pode ter que ir embora Chegamos ao destino, só descolar o cristal. Aí. Está entregue. Pegamos a nossa recompensa. Mites of Night Longsword. Vamos dropar essa aqui que já estava quase quebrando. E é isso pessoal. Mais uma shrine para conta. A próxima shrine é Kitawak Shrine. Ela fica aqui em Est Gerudo Neza. Na montanha dos Gerudo. Nas proximidades aqui da torre de Gerudo. Canyon Skyview Tower que você pode estar utilizando. Lá de cima utilizando o paraglider. Para a direita. Ok? Aqui em cima da montanha. Até que você chegue neste ponto. E você vai encontrar Kitawak Shrine. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar a resolução dessa shrine. Bom. Vamos lá. Começando a brincadeira aqui com. A Ultra Hand. A gente coloca na horizontal. Utiliza a recall. Atravessou. Vamos pegar este carinha aqui. Deixa eu posicionar ele aqui no chão. Para facilitar. A gente pegar de frente. Inclinou. Tem que ir ali um pouco para baixo. Para conseguir encaixar da forma que eu quero. Aí. Pronto. Agora a gente pega essa outra aqui. Encaixou. Muito bem. Pega essa daqui. E encaixou. Pesou ali. Sistema de pesos. Agora o sistema de catapulta. E dá uma flechada. Ae. Muito bem. Chegamos ao fim da Shrine Desafio concluído Com isso, meus amigos, a gente finaliza Todas as Shrines cobertas aqui De Gerudo Canyon e Skyview Tower Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esquece de deixar um likezinho E um comentário aí também Pra saber, galera que tá acompanhando A você que caiu de paraquedas Fica um convite pra se inscrever aqui no canal Dá uma olhada nos outros vídeos Tem muito conteúdo aí pra ajudar vocês Fechou? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Espero ver você no próximo vídeo Um forte abraço, valeu e fui! Quer ajudar o canal e não sabe como? Sempre que você for comprar um produto na Amazon Vem aqui no canal Em qualquer um dos vídeos Acesse a descrição Lá vai ter várias sugestões pra você Se você for comprar algum produto Que não está nas sugestões Não tem problema, é só acessar a loja Por qualquer um dos links, ok? Chegando na loja Você procura pelo produto que você tem interesse Por exemplo, aqui O Zelda Tears of the Kingdom Se fosse o caso, né? Pode ser livros Pode ser qualquer coisa Desde que você tenha entrado por um dos meus links, ok? Depois é só prosseguir com a compra naturalmente Adiciona no carrinho Faz o pagamento E pronto! Você não pagou nem um centavo a mais Você me ajudou demais Porque eles sabem que vocês Entraram na loja pelo meu canal Indicado pelo canal Isso ajuda muito, tá pessoal? Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!